E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajé Center. No vídeo de hoje a gente vai fazer mais um episódio da nossa Caçando Relíquias, da versão especial da Baldinha, né? Onde eu tenho aqui o saco de brinquedos que a Baldinha me emprestou pra fazer vídeo, né? Eu já fiz um vídeo dessa série, o link dele eu vou tentar lembrar de deixar aqui no final do vídeo e na descrição. Mas é só vocês procurarem Caçando Relíquias no meu canal que vocês vão achar esse último vídeo dessa série especial da Baldinha, né? Essas cartinhas aqui eu tenho que pôr pro lado, que na verdade essas cartinhas aqui no vídeo de hoje eu ainda tenho que fazer o vídeo delas. Deixa eu jogar aqui do ladinho, beleza. E vamos pro nosso vídeo, né? O que a gente vai fazer é que basicamente eu tenho um saco de brinquedo que a Baldinha me emprestou e ela separou em saquinhos esses sacos de brinquedo, onde em cada vídeo eu vou fazer um saquinho. Se tiver pouco brinquedo no saquinho eu faço no máximo dois aí, né? E a gente vai ver mais ou menos o que que tem nesses saquinhos que são relíquias e brinquedos aí da Baldinha do passado, né? Então eu acho que vai ser interessante. O último vídeo foi bem legal, né? No último vídeo a gente tinha os bonecos da Moranguinha do McDonald's, tinha um Cock Animals, tinha uns bichinhos de Kinder Ovo e tinha também um bichinho do McDonald's, né? Eu esqueci o nome lá do bichinho roxo do McDonald's. Foi bem interessante. Então vamos ver o que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Eu acho que nesse vídeo eu vou pegar esse saquinho aqui que eu tô vendo um monte de boneco do Shrek aqui. E talvez tenha até coleção completa aqui dos bonecos do Shrek, né? Então vamos abrir esse pacotinho aqui e ver o que que vai sair aqui, né? Nossa, realmente eu tô achando que tem coleção completa aqui. Fazer certeza pelo tanto de boneco que tem aqui. Eu vou tirar todos eles e a gente vai ver um por um, tá, pessoal? Vou tirar eles aqui. E beleza, todos eles. Vamos ver um por um aqui. Esse aqui é daquele filme do Shrek onde tem os parentes dele, né? Uma coisa assim. Eu não sei, eu não assisti muito Shrek, tá? Eu acho que eu só assisti o segundo filme. Realmente, não foi um filme que eu assisti tanto assim. Olha que legal, tem até uma portinha da casa aqui. Ele meio que formou uma cena. Acho que era uma porta da casa, mas não, é uma cena. Eu vou abaixar aqui a câmera um pouquinho e mudar o ângulo pra ficar melhor pra vocês aí, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Vamos ver cada bonequinho um por um aqui, né? Vamos pegar os repetidos primeiro. Aí a gente vê um dos repetidos e passa os outros pro lado, né? Só que a gente tem o próprio Shrek aqui, né? A cara dele aqui. A cara dele aqui, ele tá muito legal. A cara dele tá meio que uma cara de psicopata, né? Realmente a impressão que passa. Deixa eu ver de onde que é essa coleção. Eu acho que é do Kinder Ovo. Eu achei que estaria escrito de onde que ela é, mas... MPG de 265. Mas não escreve, né? Provavelmente ela é do Kinder Ovo, realmente. Eu tô achando. É... Se a baldinha estiver assistindo esse vídeo, deixa pra mim de onde que é essa coleção. Eu acho que é do Kinder Ovo, quase certeza. Ela desmonta? Eu tenho medo de... Ah, desmonta. Que susto. Se ele desmonta, provavelmente é do Kinder Ovo mesmo. Realmente, provavelmente é do Kinder Ovo. Ele tá segurando um bonequinho de ogro aqui atrás, né? Realmente. Quase certeza que é do Kinder Ovo. Se desmonta assim, geralmente é Kinder Ovo mesmo. Vamos montar aqui de novo? Bem legalzinho. Realmente eles são bem detalhados, né? E por ser bem detalhado, eu tenho quase certeza que é do Kinder Ovo também, né? Só pelo fato de ser bem detalhado. Aqui a gente tem três bonequinhos desse aqui. Eu acho que são três. Isso, são três mesmo. Bem legal. Realmente bem legalzinho, né? Engraçado é que... Eu não sei se esses bonecos do Kinder Ovo é pintado à mão. Ou se é por máquina que pinta também. Porque a pintura de todos eles tá igualzinha. Então, não. Eu acho que é pintado à mão esses bonecos. Eu acho que máquina não ia conseguir fazer esses detalhes no olho, né? É tipo os bonecos de Pokémon do Cassulinha antigamente. Eu tenho quase certeza que eles eram pintados à mão. Porque tem muito detalhe pequenininho que... Eu acho que se fosse máquina de pintar... Ia ser muito difícil de pintar, né? Então provavelmente deve ser pintado à mão isso aqui. Muito legal. Eles tão muito bem feitinhos, né? Vamos ver o nosso próximo. A gente tem três desse aqui também. Eu não sei os personagens, tá, pessoal? Como eu falei, o único filme do Shrek que eu assisti mesmo foi o 2 e foi em... Não lembro se foi em DVD ou se foi em VHS. Acho que foi DVD. VHS eu assisti o primeiro Era do Gelo. Então, tipo, faz muito tempo isso. Opa, roubei ele de novo aqui. A gente tem esse ogro fortão aqui segurando o martelo. Martelo de Thor aqui. E vamos ver como é que ele desmonta, né? Vamos ver aqui primeiro. TM, DWAL, LCR. O mesmo fabricante. Vamos ver se ele desmonta. Desmonta também. E tem um negócio escrito aqui dentro. 13. Ele tem o número 13 ali dentro. E vamos ver se a gente... Ai, monta o facinho. Bem interessante aqui a parte de trás do boneco. Bastante detalhe também, né? Engraçado, as orelhas dele de ogro parece que meio que tá solta dentro. Não tenho certeza. Ela parece que é colocada depois. Realmente parece que eles fazem a parte da frente. Ah, e acho que é isso mesmo, ó. Parece que eles fazem essa parte de trás do boneco aqui. A parte da frente do rosto. Aí colocam a orelha e... E colam a impressão que passa. Eu não percebi se no Shrek é assim. Ah, então o Shrek também é, ó. Eles fazem a parte da frente do rosto. Aí colocam a orelha no meio e prende assim. Então realmente é o mesmo estilo, né? Veio três desse bonequinho aqui. Acho que não deve ter coleção completa não. Porque tem bastante repetido, né? Três desse bonequinho aqui. Vamos ver o nosso próximo aqui. Esse dragãozinho aqui. Eu tenho esse dragão. Não, acho que o meu é menor. Eu tenho quase certeza que o meu é menor. Eu tinha esse dragão que ele veio num lote de brinquedos que um tio me deu. Que foi o mesmo lote de brinquedos aonde... Onde eu peguei aqueles meus Bakugans ali, né? Os originais. E eu tinha um dragão muito parecido com esse. Só que eu acho que ele é menor. E o meu acho que não desmonta. Quase certeza que não. Eu vou tentar desmontar aqui. Eu tenho que tomar cuidado pra não quebrar. Eu vou só tentar puxar. Se não soltar eu nem vou tentar. Porque eu não sei quais partes desmontam aqui. A asa solta, ó. Então as asas soltam aqui. Eu não sei. Esse boneco tá meio grande pra ser Kinder Oven. Eu acho que eu não consigo colocar esse boneco mesmo desmontado dentro de uma cápsula de Kinder Oven. Eu realmente não sei. Vamos ver aqui. É, realmente eu achei que poderia ter alguma pista pegando esses... Os fabricantes, né? Mas não. Realmente não tem não. Muito bem feito também. Tem bastante detalhe. Esses Bakugans podem ver aqui toda a pele do dragão aqui. Realmente tem bastante detalhe. Vamos pôr pro lado aqui. Aqui a gente tem o burro. O burro tá usando uma cela aqui. Eu não sei se isso é do primeiro filme. Não, não, não. Opa. Realmente eu não assisti, tá, pessoal? Então eu não sei. Eu diria que no primeiro filme o burro, ele é... Tem um cara que traz ele, né? Pra apagar o negócio. Eu não lembro direito. Realmente o primeiro filme eu assisti bem por cima também. O único que eu assisti mesmo foi o segundo. Então realmente eu não me lembro. Eu acho que esse burro não desmonta. Ou então o que desmonta é essa partezinha aqui, ó. Talvez. Eu não vou tentar desmontar não, porque... Depois eu não vou conseguir montar de novo também. Mas os detalhes nele estão muito bem pintados aqui, né? Eu gosto muito dessas miniaturas aonde eles... Mesmo sendo miniatura, eles se atentam muito bem aos detalhes, né? Realmente eu acho bem interessante. Aqui a gente tem o gato de botas. Ele tá gordo, né? Eu não... Eu não sei. Como eu falei, eu não assisti o... Eu não assisti esses outros filmes, então realmente eu não sei porque que ele tá gordo aqui, Mas ele tá gordinho aqui, ó. Gato de botas. Tem aqui o... Embaixo a almofada, né? Vamos ver aqui. Esse aqui é o 272. A numeração dele. Ele solta da almofada? Não, ele não solta da almofada. Mas essa parte de cima é tipo burra. Essa parte aqui solta. E vocês podem ver todos os detalhes dele aí, né? Bem legalzinho. Muito bem detalhado, essas miniaturas. Isso é o que mais chama atenção. E aqui a gente tem, eu acho que a Fiona, pelo menos, né? Um vestido de guerreira aqui. Esse aqui o rosto não é colado depois, como vocês podem ver. Então... Não tem aquele negócio, pelo menos não parece, né? Ela tem uma espadinha aqui. Vamos ver o número que essa aqui é. Essa aqui é 266. Meia legalzinho. Tem duas Fionas aqui, né? Bem interessante. Eu acho que realmente é pintado a mão esses bonequinhos. Aqui na parte do... Desse escudo aqui que ela tá usando na cintura. Esse aqui tá mais bem pintado do que esse aqui, ó. Se vocês... É... Derem uma olhada bem assim, né? Realmente tá bem mais bem pintado esse aqui. Bem legalzinho também. E por último a gente tem aqui o que eu achei que era uma porta. Mas na verdade é meio que uma cena no fundo. Onde a gente tem o biscoito de gengibre ali no fundo, né? Meio que atacando alguém. Meio que atacando alguma coisa. Provavelmente... Deveria ter um outro pedaço disso aqui. É... Às vezes vinha em outro brinquedo na coleção que fazia outra parte, né? Aí você teria essa parte aqui. E se você tivesse sorte de pegar a outra parte do brinquedo em outra... Kinder O, sei lá. Aí tinha outra partezinha que formava meio que um cenário, né? Bem interessante. Esse aqui é número... 266 também. Acho que é isso. 268, não é verdade? Não te olha muito bem. Acho que 268. Bem legalzinho. Só um minutinho, pessoal. Pronto. Dá vontade de espirrar. Bem legalzinho. Realmente são uns bonequinhos muito bem feitos, muito legais. E... Isso é da coleção que... Era da época que tava passando o filme, muito provavelmente. Então... Isso... Acaba meio que sendo raro, né? Você não acha mais hoje em dia... Esses bonequinhos... Você até acha, tipo... Um mercado livre, loja de usados, esse tipo de coisa. Você até deve achar. Mas... Novo na caixa, assim... Você acaba não achando mais hoje em dia, né? Então é bem interessante. Deixa eu colocar isso aqui no saquinho de novo. Pra não perder nenhuma peça aqui. Vamos pôr pra lá. E eu achei bem legal. Realmente achei bem interessante esses filmes aqui no Shrek. Como eu falei, eu era mais fã de Aira do Gelo. Eu gostava muito do segundo filme do Shrek. Que foi, tipo... O primeiro que eu assisti. E era o que eu realmente sempre fiquei reassistindo. Porque tinha o DVD aqui em casa. Então... Foi... Eu lembro que no DVD do filme do filme de Shrek tinha... Até jogo depois, né? Você assistia o filme. Aí você podia entrar no menu de jogos no DVD. E podia ficar jogando os joguinhos que tinha no DVD. Eu achava bem interessante, né? Então eu ficava, tipo... Horas ali jogando esse joguinho. E eu achava bem legalzinho, né? Realmente... Bateu uma nostalgia legal com o Shrek. Mas foi o tipo... O único filme que eu parei realmente... Pra assistir, como eu falei aí várias vezes no vídeo, né? É o único filme que realmente eu sei é a história. Eu acho que eu assisti o primeiro meio por cima. Eu assisti assim... Passou na Globo, se eu não me engano, já um monte de vezes. Eu assisti os especiais de Natal, né? Mas, como eu falei, eu era mais fã da Aira do Gelo. Então, eu sempre preferia assistir Aira do Gelo do que assistir o Shrek, né? Mas a história do Shrek realmente é muito boa. Eu acho interessante o que eles fazem. De pegar os condos de fada e colocar tudo numa história, assim... Do jeito deles, né? Eu acho isso bem legalzinho, né? Mas, mas, é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje do Caçando Relíquias. Esse especial versão baldinha aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu também sou uma goteira do nada atrás de mim aqui, mas... Se vocês já estão barulho de água pingando ali, só ignorem aí, tá? E, primeiro link na descrição aí é o meu Instagram. Se vocês quiserem dar uma forcinha, me segue lá. Tô tentando chegar nos 10 mil seguidores lá no Instagram. Então, dê essa forcinha pra gente aí. Mas, é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e falou!